A liturgia é um momento em que nós encontramos em contato com a Palavra e no Espírito vivemos uma experiência de encontro com Jesus Cristo. Eu desejo que todas as vezes que nós entramos numa celebração litúrgica, começando pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito, possamos ser repletos da graça de Deus e que o contato, a experiência viva, forte com Jesus Cristo transforme o nosso olhar, os nossos sentimentos e as relações para sermos homens e mulheres de paz. Quando terminamos a Eucaristia, higiene paz. Paz, shalom, é tudo de bem, tudo de bom. O contato com Cristo no Espírito transforma a nossa existência e nos torne homens e mulheres novos e renovados para renovar o mundo.